Sempre bem-vindos cancerianos aqui no nosso canal, viu? Muito obrigado pela sua visita. Você é novo do canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho aí para sempre receber notificações de YouTube referente a novos vídeos em relação ao seu signo, ok? Caso um dia você se interesse por esse formato aqui de previsão personalizada para você, você se interessa em uma consulta mais dessa forma desse vídeo que está aqui, então eu vou deixar meu e-mail, caso se interesse você deixe comentário, interesso. Agora é o seguinte, você envia um e-mail para o meu e-mail dizendo também como é que você quer, não precisa falar seu nome todo, ok? Só fala seu signo. E outra coisa, por favor, nunca deixe seu e-mail exposto aí no comentário, ok? Só passa o e-mail para o meu e-mail para depois eu vou fazer um vídeo, gravar um vídeo e enviar também para o seu e-mail. Então, coisa personalizada e pessoal, ok? Só deixe comentário que interessa que vai enviar o e-mail para o meu e-mail, ok? Não deixe seu e-mail aí exposto no comentário, ok? Muito obrigado pela sua visita, cancerianos. Vocês vão saber então como será o mês de agosto de 2019, vamos lá. Falando para você aqui como é que será agosto, primeira, segunda semana aí, como é que será para você? Muita energia positiva, vamos lá. Primeira semana, segunda semana, vamos lá. Saiu a carta aqui do cachorro e a carta das nuvens. Essa primeira semana aí, a carta do cachorro representa fidelidade, ok? Então, você vai estar num momento assim, rodeado de amigos, de companheiros, de pessoas queridas, com muita energia, vivendo de muito amor aí no relacionamento. E para os solteiros também, muito energizado aí. Os solteiros vão estar muito atraentes, ok? Então, pode pintar mais de uma pessoa na vida de vocês aí, cancerianos para os solteiros. Então, é um momento tanto para o solteiro como o casal, de um momento de muita energia e vivendo aí com muitas pessoas boas, cercando vocês aí, muita energia positiva. Já na segunda semana, canceriano, saiu a carta aqui das nuvens. Ela fala já que você vai estar aqui já no momento, ela fala que você sente confusão mental. Então, você sente um pouco aéreo, né? Então, para quem está em relacionamento aí, o parceiro está se pensando que você está não demonstrando muito interesse por ele. Já que você está assim, um pouco aéreo, né? É só uma, é outra coisa. Como toda nuvem é passageira, isso é só um momento passageiro. E tudo voltará ao seu eixo em breve, ok? Vamos saber agora trabalho e finanças. Como é que será para vocês aí? Primeira, segunda semana do mês de agosto. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu aqui a carta da árvore e a carta da âncora. Primeira semana aí para vocês aí no trabalho, o canceriano saiu aqui a carta da árvore. Ela sempre fala assim, raízes fortes, firmes. Então, é o seguinte, agora é o momento aí de vocês que estavam com aqueles projetos anteriores aí, muito tempo você correndo atrás e tirou um projeto do papel. Agora é o momento que vem os ganhos, né? Vêm ganhos extras. Você vai colher os frutos agora de um projeto que você estava há muito tempo trabalhando nele agora. Esse vai ser o momento dessa primeira semana aí do mês de agosto aí para vocês, cancerianos, ok? Então, é o momento aí para os desempregados. Pode também, vocês estão pensando, vocês vão entrar em uma parceria aí. Que podem, vêm atrás de dinheiro também e vocês, assim, construir o futuro de vocês. Ó, tanto que na segunda semana aqui, canceriano, saiu a carta aí da âncora. Ela já fala justamente esse momento que você vive aí, né? De raízes fortes, firmes. A carta da âncora aqui, ela diz a mesma coisa no sentido que você está em um momento de equilíbrio, de firmeza, solidez. Então, você está em uma estabilidade financeira. No trabalho também, você que está trabalhando e está com muito vento e muita prosperidade, ok? E assim, alcançar o sucesso. O sucesso, a gente, quando a gente está rendendo muito no trabalho, com certeza, reconhecimento. E a gente está falando também de promoção para vocês aí que estão trabalhando aí nessa segunda semana, ok? Vamos saber agora como é que será, então, a saúde cancerianos. Primeira, segunda semana aí do mês de agosto de 2019. Com a internet de repositiva. Primeira, primeira, segunda semana. Saiu a carta da raposa e a carta dos lírios. Primeira semana aí, cancerianos na saúde, saiu a carta da raposa. Ela diz assim, é uma carta de alerta que diz para você, cuidado com pessoas próximas, com energia muito pesada aí, tentando afetar o seu lado espiritual. Mas é o seguinte, nesse momento aqui, nessa primeira semana, você está com tanta força, com tanta energia, que você vai tirar isso de letra, ok? Não vai te afetar, mas é bom você sempre ter o alerta, cuidar com pessoas próximas aí, ok? Você te preparar mais emocionalmente, espiritualmente. Tanto que aqui, já na segunda semana, saiu a carta dos lírios na saúde para você. Já vai ser um período em questão de muita paz, tranquilidade, tanto espiritual como mental, viu? Então, é o momento que você está se descobrindo mais, você está aprendendo a se cuidar mais, ok? Então, é o momento aí para você se descoberta e você está aprendendo a se cuidar mais. Então, bastante equilíbrio, firmeza e com bastante energia, espiritualmente, mentalmente e fisicamente, ok? Deixando aí para você essa segunda, primeira e segunda semana. Para saber o segundo vídeo, você vai no final da tela aqui e já vai para a segunda previsão. Muito obrigado e volte sempre, canceriano. Obrigado.